Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz... Sorria. Põe um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria pro mundo. Ah! Para! Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? O que há? Se você sorrisse... A sua medo e sorrisse... Sorrisse... E talvez amanhã... Você vai lutar como esse... Se você morrer... Qual é a graça? Esquisito! Gotham se perdeu. Que covarde... Poderia fazer uma coisa tão cruel... Se escondendo atrás de uma máscara? Eu pensava... Que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi... Que é uma comédia. Se você... Se você mange... Se você me... Legenda por Sônia Ruberti